E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, agora na Samambaia. O pessoal havia feito o pedido para fazer o vídeo na Samambaia, depois de um bom tempo, fazendo um vídeo na Samambaia, já sobrevamos. Vamos dar uma olhadinha nas promoções, arroz, urbano para R$16,99, óleo, feijão R$6,49, enfim, vamos lá. Esse dia estava nublado, fiquei até preocupado se ia chover ou não. Essa parte que não mostro, mas bem em cima de mim estava muito nublado. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse vídeo, tenho que fazer esse vídeo, estou devendo já ter um bom tempo. Estão mostrando em Samambaia, ali à esquerda fica o recanto das emas. Ó a nuvem, eu fiquei preocupado, espero que não chova, espero que não chova. E simbora, sobrevamos. Samambaia, pretendo fazer mais de um vídeo. Eu mostrando aqui de forma ampla, Samambaia, cresceu bastante, antigamente aqui era só mato, e graças a Deus foi criado Samambaia, né? Muitas moradias, muitas pessoas saíram do aluguel. E graças a Deus por isso. Então vamos aí, sobrevando Samambaia. Pretendo fazer mais de um vídeo no Samambaia? Inclusive, eu tô com o pensamento de até um tempinho de fazer um vídeo mostrando um cartão postal, que é uma igreja, acho que é da Assembleia de Deus, em formato de... da Arca de Noé. Parece que teve uma eleição, há uns dois anos atrás, qual seria o cartão postal de Samambaia e, pelo que eu lembro, essa igreja ganhou. Depois eu vou ver um local, assim, que seja seguro para subir o drone. Eu vou fazer o vídeo para mostrar o cartão postal. A igreja é legal. A igreja é bonita, é legal, é tipo... é igual... é muito parecido esse quarto de Noé, muito interessante. Tem o balão... Na verdade, só me engano, o vídeo foi feito ontem. Foi feito ontem. O drone foi, acho que, entre meio de distância, sobrevivendo. Aí, eu procuro uma sala de forma mais ampla possível, né? Ali é o tratamento de esgoto ali da Caesme. Para ali, fica um monte do Pessoa. Ali é o Pessoa. Agora, mostrando essa parte aqui de baixo. Ali é... que liga... QNL, né? Samambaia, QNL. Tem uma subida ali e tal. É? Como é? Não, acho que liga Guariroba ali. QNL é mais pra frente. Que liga Guariroba ali. É, isso mesmo. Bom, ali é o... Tático. As noves ali. Tem uma igreja grande ali embaixo. Mostrando aí os arredores. Parece ser um mercado ali embaixo. Ali é o Shopping JK. Bem ali. Aqueles prédios ali ficam atrás do... da Feira dos Goianos. E atrás daqueles prédios ali, daqueles prédios, fica ali o Parque Ecológico do Cortado. Depois de fazer um vídeo passando de bike lá. E aí mostrando as casas, né? Tem uma visão bastante ampla. Tem uma visão bastante. é outro tático né, não sei ao certo onde fica mas é pra ali assim, descendo. E simbora, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vamos que vamos. Ali ao fundo tem águas claras, tem um tabuatinga. Lá, olha o fundo. Ali não sei o que que é, deve ser uma escola. E a todo instante eu olhava para o céu, ver se pingava alguma gota d'água. Teve um vídeo que eu fiz a aula do Tunic e começou a ativer de level, coloquei o drone no modo turbo, voltei rapidinho. O drone voltou rapidinho. Tem que ter cuidado. Então, procurando pegar uma visão mais ampla possível né, do Samambaia. O Samambaia é muito grande. Vamos ver se eu faço mais um ou dois vídeos, o Samambaia em pontos diferentes. Agora, dando um zoom para pegar a parte mais distante. Pegar a parte mais distante, para mostrar para vocês também. Ali é o fundo águas claras. Ali é o fundo águas claras. Ali é o fundo águas claras. Por aqui tinha umas pipas. Aí tem que ter cuidado. Mas estava ali para trás. E eu subi o drone por aqui sim. Então não tem problema. Problema. Construindo ali mais um prédio. Que é um posto de gasolina. Um balão. Lá na frente tem um recanto. Aí depois tem um riacho de fundo 2. Tático lotado. Ali tem um circo. Acho que é Dubai o nome do circo. Talvez eu faça uma visita lá. Fazer o vídeo. Agora vamos ver as promoções. Eu mostrando os preços. Você querendo pode dar pausa no vídeo. E com calma. Café 14,99. Café 14,99. Esporte. Esporte. Está barato. Deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui. Vamos ver os preços. Como é que estão as promoções. E lembrando que o vídeo foi feito. Ontem. Terça-feira. Champão. Champão. Macarrão. Instantâneo 89. Está barato também. Não é à toa que o Tático vive rotado. Olha o ciclista ali embaixo. Passando na ciclovia. Tem uns monumentos ali embaixo. Feira Permanente 202. Feira Permanente. É. Os meninos ali soltando pipa. Ainda bem que estava ali para cima. Os monumentos ali. Eu nem lembrar daqueles monumentos. Não teria mostrado ali. Academia Fit. Ah. Dá para ver. Cadê as ciclistas? Cadê as ciclistas? Cadê as ciclistas? Olha eles ali subindo. Só subindo. Só subindo. Só subindo. Os meninos ali atrás de pipa. No período de pipa. É. Costuma ter atropelamento. Né. Povo. Corre atrás da pipa. E esquece de olhar para os lados. Ver se vem carro, moto, bicicleta. Olha como estava a situação aí. Fui pela fé. É. Então é isso aí pessoal. Vamos encerrar o vídeo com essa bela imagem. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Fui. Atrás da pipa. Atrás da pipa. Tchau também.